Salve, narguileiros de plantão! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Se você ainda não é inscrito, já clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como grego e hoje eu estou aqui no canal Narguile Housing, mais um vídeo para trazer para vocês uma das novidades da Zomo que a gente tem no mercado, beleza? Para quem já está sabendo, ótimo! Para quem não está sabendo, a Zomo lançou uma nova linha do time campeão. Não sei se dá para ver direito aqui... Espera aí, tira um pouco a luz do... Aí, boa! A Zomo ultimão aqui, beleza? A essência do Corinthians. Ah, grego, eu não sou corintiano, eu sou palmeirense, não tem problema, a gente está fumando pelo sabor, beleza? Então eu estou trazendo aqui, eu também não sou corintiano, não torço para time nenhum, mas não tem problema, a gente vai fumar aqui, beleza? Então, se você não está sabendo nada dessa essência, vem comigo e vamos embora! Bom, vamos lá então, galera! Antes de tudo, eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores oficiais do canal. Gozaful, Narguile e acessórios de alto padrão. Redes sociais, link vai estar tudo aí embaixo, dá uma olhada que são produtos de qualidade, demorou? Como vocês já viram também, já estamos usando o nosso IMP hoje aqui, fechou? IMP nessa cor dourada com regulador de fluxo, prato, a Aegis da Gods of Ruka, demorou? Vazinho Pes Ruka, todo detalhado, show de bola, fechou? Mangueira Sultan Kali Ruzi, demorou? E estou usando esse Rocha Dourada aqui, hoje eu não sei o nome, nunca soube a marca disso daqui, demorou? Mas é o que a gente vai usar, fechou? Mandar um abraço também para a Zoma, patrocinadora do canal, marca de essência e carvão, que inclusive vamos gravar a review da essência dela, a Timão, fechou? E também a gente não poderia deixar de mandar um abraço para o Narguile Point, que é um lounge parceiro aqui que a gente está gravando, localizado em Cornelio Procopio. Então se você é de Londrina, Cornelio, Andirá, Bandeirantes e região, vem para cá fumar o Rocha com a gente, fechou? E também queria mandar mais um abraço para o nosso mais novo patrocinador, Mr... Mr. não. O patrocinador é bom. Boca Dealer, Boca Dealer, que é um clube de assinatura para Narguileiros para você receber mensalmente kits na sua casa de essência, carvão, alumínio, brindes, copos, chiclete, a porra toda dos caras, demorou? Bom, vamos lá então galera, hoje como vocês já estão sabendo, vamos gravar aqui a nossa Timão, fechou? A famosa e tão polêmica essência do Corinthians, fechou? Vamos lá então, caixinha, escrito Timão, beleza? Símbolo do Corinthians aqui, show de bola. Aqui está escrito Time Campeão, tá? Uma caixinha bem apresentável, com alguns detalhes metalizados, beleza? Abrindo a caixinha aqui, isso aqui é um convencional da Zomo, tá? Aquele plastiquinho bem vedado, não achei nenhuma com vazamento, demorou, o que é muito bom, para evitar vazar melasso da nossa essência e atrapalhar a nossa secessão, fechou? Então, vamos lá, vamos começar com o cheiro, beleza? Qual que é o cheiro do Corinthians? É cheiro de... Não, vamos lá, né? Galera, já vou avisar que eu não torço para time nenhum, beleza? Então, eu estou foda-se, beleza? Eu não torço para ninguém. O cheiro do Corinthians é alguma coisa ligada à melancia, mas não é uma melancia fruta, tá? A referência que eu tive dessa essência foi que ela tem o cheiro de trident de melancia. Estou avisado, não é? Cheiro de comida, não é? Ela tem o cheiro de trident de melancia, demorou? Um cheirinho bem agradável, com um toque um pouquinho azedinho, assim, aquele cítrico de leve, embora a melancia não seja cítrica, mas tenha aquele toquezinho. E um doce muito leve, cara. É bem um chifre de melancia, é um trident, mano. Pega um trident de melancia e enfia na boca, enfia na boca ou no nariz, que é o cheiro do que está parado. Fechou? Vamos dar uma olhada, então, no nosso tabaco aqui. O tabaco do Timão. Como é que é? O tabaco do Corinthians. Eu vou falar do Corinthians para vocês, ó. O tabaco do Corinthians, como é que é? Esse tabaco, nessa cor âmbar amarronzada, tá? Um corte consideravelmente pequeno. Quantidade de melas médio, tá? Ele é um que está mais para oleoso do que para melado, beleza? Mas um corte muito bom. Gostei bastante do corte da essência, tá um corte, cara, sensacional. Ótimo para preparo de rocha e, ainda assim, não tão picotado, beleza? Vamos começar a preparar o nosso pack, então. Chega mais perto, vamos lá. Bom, galera, está aqui. Como vocês podem ver, preparei um rocha bem recheadão mesmo para a gente sentir o gosto do Corinthians. O gosto da favela da Rocinha, aquele tiroteio, aquele gosto de presídio. Não, galera, estou zoando. Desculpa se você é corintiano, tá? Eu já falei que eu não torço para time nenhum. E eu sou brasileiro, então não perco, brasileiro, fechou? Vamos usar o controlador de calor, beleza? Que eu vou colocar três carvões aqui. E a gente vai torar o pau e vamos ver qual é que é a do Corinthians. Fechou? Bora lá. O Corinthians tem Libertadores? Tem. Quanto tem Libertadores? Ah, sei que é bastante, mano. E Palmeiras? Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras, né? Ah, então, só para dar uma chupetada nos corintianos aí, ó. Palmeiras e Corinthians tem Mundial? Tem. Palmeiras não tem Mundial e Corinthians tem. Seus fumeta. Bom, voltamos aqui, então, galera. Já estamos fumacendo a porra toda. Vamos falar do nosso querido timão, beleza? Cara, qual que seria o sabor do Corinthians? Porque a gente vê numa caixinha escrito timão. O que você consegue associar do sabor? Não sei, tá? Então é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Para passar para vocês antes de vocês comprarem a de vocês, demorou? Vamos lá, então, falar um pouquinho do sabor do Corinthians. Galera, se eu consigo sentir claramente aqui, nessa essência, é uma melancia, tá? Isso eu não tenho sombra de dúvida que tem. Só que é uma melancia um pouco diferente, tá? Não é aquela melancia puxada por uma fruta de melancia. Ela é aquela melancia puxada um pouco mais por um trai de melancia que eu consegui sentir, tá? Uma melancia relativamente doce, porém com um leve toque de azedinho e uma pegada boa de mentolado, tá? Para não deixar aquela coisa totalmente enjoativa de você fumar aquela coisa doce e acabar enjoando na sessão, demorou? Então, pelo que eu vi, a Timão não tem esse problema, tá? É uma melancia muito saborosa, tá? Uma melancia um tanto quanto artificial, porque ele lembra que ele traz de melancia. Mas, cara, é uma melancia ótima, beleza? Eu gosto bastante de melancia, gosto bastante de melão. Então, Love Meia Meia, Segredos da Babilônia. E essa também, cara, caiu no meu gosto por causa dessa melancia que realmente está muito boa, beleza? Vamos falar um pouquinho da fumaça, porque na Arguileira eu gosto de fazer aquela fumaceira madafaka. Então, vamos lá! Cara, a fumaça, como sempre dizemos, dá de parabéns. A fumaça está sensacional, tá? Não faz aquela neva tipo, porra, vou fechar e a sala vai ficar branca. Não. Mas, cara, é uma fumaça da hora. Cara, vocês estão vendo a fumaça que eu estou soltando aqui? É essa fumaça, beleza? Em relação à sensibilidade do calor. Ela é uma essência bem resistente, tá? Estou fumando com três carvões, porém estou fumando no controlador de calor. Ela é um pouquinho menos resistente que as Strongs, beleza? Mas, ainda assim, é uma essência bem resistente. Você pode explorar bem, pode torar o pau no carvão aí. Pode colocar três, abafar a pá, que você vai conseguir fumar tranquilinho. Tranquilo? Em relação ao custo-benefício, cara, eu achei ótimo, tá? Porque a Timão vai sair naquela faixa de R$10, camarada da Zomo. E, cara, R$10, para quem sabe, para uma Zomo é um puta investimento. Porque, mano, 10 pontos, você não compra uma essência da hora, mas você compra uma Zomo, que é uma essência da hora, beleza? Em relação a propostas de mix que eu aconselho para essa essência, tá? Eu acho que cairia muito bem aqui, nessa Timão, um limão, cara. Se você achar um limão azedo, por exemplo, você pode até colocar uma Strong Lemon aí. Dá para você colocar uma Avon Style, tá? Que não é azedo, mas tem aquele toque mentolado também. Então, acho que você fizer... Fica aí a minha proposta de mix para Timão. Melancia com algum limão do seu gosto, demorou? Tenho certeza que vai ficar um negócio sensacional. Mas, ainda assim, cara, a Timão pura é uma essência sensacional. Eu aconselho você a experimentar, se você não experimentou. Não tem problema, Greg, eu não sou quarentiano. Eu torço por Palmeiras, torço por Flamengo. Foda-se, cara. É pelo narguile, é pela essência, é pela cultura do narguile que você vai estar fumando. Não é pelo seu time, demorou? A única coisa que eu fiquei meio assim, é que essa linha dos times, eu não achei relação de Corinthians com melancia. Não é uma coisa que você associa tipo assim, ah, vou comprar a essência do Corinthians, pô, pensei em melancia. Não, não é. Então, eu não sei exatamente qual foi a proposta de fazer os times, tá? E associar com a fruta, mas enfim, cara, tá boa, a gente tá fumando. Na Zuma é aquela galera que a gente confia, fechou? Então, se você curtiu nosso vídeo, galera, clica aí embaixo, curte o nosso link, se inscreve no canal. E quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho pra toda vez que eu mandar um vídeo, você ficar sabendo antes de todo mundo e vir acompanhar as novidades aqui com a gente, beleza? Então, muitíssimo obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho